Não, mamãe, por favor, não, mamãe Tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem Fica quietinha, viu? Vem, vamos Oi, Beth, tudo bom? Como é que você tá? Oi, Letícia, tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus Você vai levar mais alguma coisa ou só isso mesmo hoje? Não, não, hoje é só isso mesmo Obrigada, viu, Beth? E vocês adoram, tudo bem? Tudo bem, tia Beth, os doces? Então, Beth, é só isso mesmo, tá? Obrigada, vou aí Oi Oi Olha aqui o que eu trouxe pra gente Ai, deixa eu ver Que legal Nossa, quanto doce Onde você arrumou esse tanto de doce? A minha mãe te pegou lá na venda Isso é roubar, Isadora Pode, Isadora Por que não, Laura? Minha mãe pega porque ela gosta muito de mim Minha mãe ensinou que se a gente querer pegar, a gente tem que pagar Ao contrário, isso é roubar Não é roubar nada Pega logo esse doce, vamos Eu não quero esse doce roubado O que tá acontecendo E ela também falou que não vai ser mais minha amiga Minha filha, não se preocupa, você vai arrumar outros amiguinhos? Tá bom, mamãe Oi, dona Beth, tudo bem? Oi, Isadora, tudo bem? O que eu posso te ajudar hoje? Você pediu pra mim vir buscar um quilo de açúcar Açúcar? Tá bom, vou pegar pra você Tá aqui, ó O que mais que eu posso te ajudar, Isadora? Ah, tu pode? R$5,00, Isadora Aqui Obrigada Tchau Isadora Volta aqui, por favor, Isadora Olha, Isadora Eu posso te dar um doce desse que tá dentro da sua mochila Mas não todos esses que você pegou Mas a minha mãe, ela leva muitos doces Mas a sua mãe tem dinheiro e ela paga por eles É, nem todas as vezes ela paga Aliás, ela ainda fala que tá tudo bem e que nunca vai acontecer nada Mas você sabe que isso não tá certo, né, Isadora? Sim, dona Beth Eu tenho que vender esses doces pra eu levar alimento pra minha casa Se eu não vender os doces, eu não vou ter dinheiro E aí os meus filhos vão ficar com fome Você pode devolver os doces que você pegou? É bom Acabou Desculpa, Dona Beth Oi, Dona Beth Bom dia Bom dia Olha, mãe Esse aqui é meu Mas o que que significa isso, dona Beth? Essas coisas da minha casa Isso daqui é roubo, você sabia? Sim, eu sei muito bem disso Tá tudo à venda pra recuperar todas as coisas que você já roubou aqui dentro Roubando? Eu? Sem certeza? Você tá ficando louca de estar falando essas coisas sem saber Você tá aí levantando falso Se você não devolver as minhas coisas agora Eu vou chamar a polícia pra você Na verdade, você deveria ter vergonha De estar roubando uma mãe solteira que luta pra criar sua filha sozinha Eu acho, dona Letícia Que quem tinha que ter vergonha era a senhora De estar roubando na frente da sua filha Outro dia, a senhora mandou ela vir comprar um açúcar E eu vi quando ela roubou um monte de doce aqui do caixa E dizendo ela Que isso foi a senhora que ensinou pra ela e disse que é normal Você vai acreditar em que menino fala? Isso é coisa de menino Criou a da cabeça dela sozinha Letícia, eu sou sua amiga E não tá certo o que você tá fazendo com a Isadora Hoje, ela tá só levando esses docinhos aqui, ó Mas mais pra frente, ela pode roubar uma coisa muito maior E isso pode trazer um problema muito grave Por favor, não me fale com a minha mãe presa Não, Isadora Dessa vez, não Eu e sua mãe, nós somos amigas Só quero o bem de vocês Mas vocês vão me prometer que nunca mais vocês vão fazer isso Como eu sei que você é uma menina muito estudiosa Toda vez que você terminar a sua tarefa Você pode vir aqui que eu vou te dar um doce Mas você tem que continuar estudiosa Amorosa, atenciosa com a sua mãe E fazer tudo certinho Nossa, Bete Eu só tenho a agradecer a você Muito obrigada mesmo Eu tô envergonhada pelo que eu fiz Na frente da minha filha Ensinando essas coisas erradas Você me perdoa, tá? Tá bom, Letícia Se cuida Cuida da Isadora E trate de dar uma boa educação pra ela Não, pode deixar Eu prometo que eu vou dar uma boa educação pra ela Eu vou dar uma boa educação pra ela